Olá pessoal, tudo bem? Sou o Lucas, consultor imobiliário da Cirela. Estou agora no Iconic Cirela. Eu vim filmar o decorado de 158 metros desse empreendimento diferenciado aqui na Vila Clementino, na Rua Loefgrim, 2527, esquina com a Ascendino Reis. Isso aqui você está vendo a integração da sala com a varanda. Olha que legal que ficou. Hall privativo, vou mostrar para vocês aqui. Aqui é o hall. Então vem, você vai ter um hall aqui, vem porta com biometria e você sai de frente olhando para esse capricho, esse aconchego, essa coisa gostosa que foi feita aqui pela decoradora Cris Silveira. Olha que legal que ficou. muito bacana, né? Você tem a sala aqui, a varanda. A varanda vem com cachilho, mas o piso vem nivelado. Você pode tirar o cachilho e integrar a varanda com a sala. É um produto bem aconchegante, com os setores bem definidos. Você tem um espaço lá para bater um papo, você tem um espaço para assistir TV. E você tem aqui ainda a varanda. O detalhe dessa varanda, além dela caber uma mesa de 10 lugares, 12, depende do que você quer fazer. Você tem um espaço aqui para fazer uma adega de vinhos, se você quiser. Você tem ainda aqui, ou por uma TV, enfim. Você tem esse balcão aqui, porque ela vem com a churrasqueira. Já vem a churrasqueira instalada aqui. Não é essa pedra, vem uma outra pedra, mas a churrasqueira é esta aqui. A churrasqueira da Nox. Está em contrato isso, tá? Tem o nome dela lá. E você vê, olha como ficou isso. Você tem uma varandaça, ó, integrada com a tua sala. Olha que bacana que ficou esse projeto. Bem interessante, né? A Iconic Cirela, 158 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas determinadas na garagem. Lazer completo, piscina coberta e descoberta. Bacana. Projetão da Cirela. E aqui a gente vai para a cozinha. Essa cozinha é um show de bola. Você tem integração da varanda com a cozinha. Tem uma porta aqui, né, fechando. E integra com a cozinha. Dá uma olhada nisso. Você está vendo a cozinha do Iconic Cirela, ó. Esse decorado de 158 metros. Bom, vou começar ali pelo canto. Ali é a entrada de serviço. Você tem a entrada de serviço aqui. E você tem um banheiro de serviço. Com chuveiro, ó, com ducha. Esse banheiro. Você pode desmontar se quiser e fazer uma área de dispensa também dá. Fica a teu critério. E lá você tem a lavanderia. Vem com porta também fechando. E aqui você tem a lavanderia, ó. Esse espaço da lavanderia bem delineado. Armários. Você tem um canto aqui que você deixa para colocar o maquinário do equipamento, ó, de ar-condicionado. São quatro pontos de ar-condicionado nas três suítes e na sala. Olha que legal. Então você tem esse espaço bem bacana. E a cozinha, ó, como ficou. Detalhe da cozinha. Ela tem essa porta de correr. Nessa porta de correr, ela te deixa isolado da sala, mas não te deixa totalmente obscuro, né? Ó. Você pode empurrar para lá, trazer para cá. Você fecha. Fica totalmente fechado, ó. Olha que bacana. Quer abrir? Deixar entrar bastante luz. Deixar espaço. Olha como fica. Você empurra para lá, ó. E fica totalmente aberto isso aí. Tá vendo? Legal, né? Um outro detalhe muito bacana é essa mesa. Olha como ficou essa mesa. Mesa para oito lugares. Muito gostoso. Espaço da pia ali, ó. Bem marcado. E aqui você ainda tem um espaço para colocar as porcelanas, os talheres. Uma adega de vinho, para quem gosta, olha como ficou essa adega. Muito bacana. E o detalhe, você vai falar onde está a geladeira, Lucas? Tá aqui, ó. Olha isso. Olha como ficou. Então vocês estão vendo um projeto da Cirela, que a arquiteta deu um show aí no que foi feito, ó. Você pode fazer tudo isso. Se quiser morar nesse projeto bem bacana da Cirela, aqui na Vila Clementino, na Rua Loefgrim, 2527. Olha só. Mais uma vez, toda essa integração que vocês estão vendo com a sala. Olha só. Um espaço muito aconchegante, gostoso, para receber a sua família, você, seus amigos, curtir bastante esse espaço. Olha só. Lembrando, lazer completo. Piscina coberta e descoberta, com borda infinita. Playground, churrasqueira lá embaixo. Não quer fazer um churrasco aqui? Vai fazer lá embaixo, não tem problema nenhum. Você vai ter todo esse espaço aí. Olha só. Academia com pilates. Além da academia, tem uma parte que pode ser usada como pilates, embora toda a parte de área comum vem decorada, equipada e decorada. Já está isso direitinho, determinado no memorial descritivo desse projeto. Então, agora vamos dar uma voltinha aqui nas áreas íntimas. Bom, aqui é o lavabo. Olha só. Vamos adicionar esse lavabo. Então, a visita vem, tem um lavabo aqui, tem um banheiro de serviço lá, se quiser utilizar. Você pode isolar a tua área íntima, fechando com uma porta aqui. E a gente vai para as suítes. Vou começar por essa aqui. Uma suíte mais voltada para menino, ou para o sexo masculino. E olha só. Banheiro com ventilação natural. Todo esse espaço que você tem aí, nesse banheiro. E aqui você vem para o quarto. Detalhe que eu quero que vocês observem. Além do ponto de ar-condicionado que está aqui em cima, você tem ali a janela bem ampla, com bandeira. Isso traz uma luminosidade para o quarto muito grande. Lembrando que essas janelas possuem persianas de enrolar com blackout. Ou seja, você fecha e ela isola e fica tudo escuro. Além de abafador de ruídos, tá? Isso tem em todas as janelas do projeto. Não tem exceção. Olha só. Então, você tem um quarto aqui, com suíte. Olha só. Ainda tem espaço para colocar escrivaninha e TV. Bem legal, né? Projeto bem diferenciado. Agora nós vamos aqui para essa segunda suíte. Dá uma olhadinha. Isso aqui é uma suíte mais feminina, né? Tá vendo? Projeto muito legal. Colocou um ursinho ali. Acho que é um ursinho. Ó. Você tem aqui o armário. Normalmente a decoradora coloca o armário vazado para você ter ideia de espaço. Olha só como ficou. E aí você tem esse banheiro aqui dessa suíte. É um banheiro com ventilação mecânica, tá? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Particularmente ela funciona melhor que a ventilação natural. Ela preserva mais o ambiente. Mas aí é gosto. Aqui nós temos a suíte master. Dá uma olhadinha. Nós vamos entrar aqui e passar pelo closet. Ó. Você tem um espaço de armário aqui. Bem legal. Você tem aqui o espaço da cama. Cabe uma cama king aqui, tá? Ó. É bem legal isso. Vou aqui mais perto para você. Olha o tamanho da janela. O que eu falei para vocês. É essa janela que vem no projeto. Tá? Olha só. Então você tem um espaço bem legal. Ó. Quer dar uma olhada como tá? É isso aí. Aqui ó. Você tem um aparador. Pode ser uma escrivaninha. E mais armário aqui. Você consegue colocar mais armário aqui. Projeto bem diferenciado da cirela. E aqui nós temos o banheiro da suíte master. Olha só. Cuba dupla. Ali você tem o box com ventilação natural. Olha só. Ficou bem bacana, né? Curtiu? Gostou? Então vem visitar. Já de uma visita comigo. Liga para mim. Manda um e-mail. Manda uma direct. Manda um whatsapp. Pode me chamar. Marca o seu horário. Vem cá. Você vai conhecer esse produto. Vai ser um prazer apresentar esse produto para você. É um produto diferenciado da cirela. Se você estiver no meu canal no YouTube. Aproveita. Dá uma curtida nesse vídeo. Se inscreve no canal para você ver outros vídeos de outros produtos. Estamos aí. Meu nome é Lucas. Sou consultor imobiliário da Cirela. Estou apresentando para vocês hoje o Iconic Cirela. Aqui na rua Luefgrim. 2527. E eu aguardo o seu contato. E eu aguardo o seu contato. Eu aguardo o meu canal.